O vídeo de uma mulher dançando no metrô de Teherã se tornou viral na internet. Ela está desafiando duas leis iranianas, que proíbem as mulheres de dançar em público e de ficar sem o véu. As imagens mostram a jovem dançando ao som de uma canção pop. A identidade dela é desconhecida. O vídeo foi compartilhado pela organização chamada Meu Futuro Encoberto, que se auto-intitula um espaço para as mulheres se expressarem e afirma que muitas não concordam em serem obrigadas a usar o véu. Um mês atrás, seis jovens iranianos foram sentenciados a até um ano de prisão e 91 chibatadas, após aparecerem em um vídeo dançando ao som da música Happy, de Pharrell Williams.